E um motorista de caminhão ficou gravemente ferido depois de bater o veículo na traseira de um outro caminhão canavieiro ontem à noite. Foi na rodovia Washington Luiz, ali no trecho entre Catiguá e Catanduva. De acordo com a polícia rodoviária, a gente está observando as imagens aí de toda essa ocorrência, né? Ainda não se sabe exatamente o que provocou a batida. Essas causas serão investigadas. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samoa. A gente observa aí todo o trabalho feito pelas equipes de resgate e também do corpo de bombeiros, né? Como teve esse choque, muitas vezes pode ter o vazamento de combustível e isso pode, inclusive, até desencadear algo mais grave como um incêndio. O homem que não teve a identidade revelada foi encaminhado para um hospital da região.